Você vem inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim Varreu as nuvens da minha solidão E eu Me apaixonei perdidamente por você Agora sou Bem mais que sei Um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento E ser capaz De amar Amar simplesmente Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim Barreu as nuvens da minha solidão E eu Me apaixonei perdidamente por você Agora sou Bem mais que sei Bem mais que sei Um ser amor Amar alguém Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém Atenção, fluir os sentimentos Ser capaz de amar Amar simplesmente Ser capaz de amar